Fala galera do canal, estou em Santos, São Paulo aqui, ó, vique do pescador aqui, ó Pessoal, esse vique do pescador estava em reforma, ó, terminaram a reforma agora, ó, tem banheiro aqui, ó Pense num lugar legal, gente, olha só como ficou isso aqui, pessoal, ó Você vim pra Santos aqui na Avenida Presidente Wilson, dique do pescador, pessoal, tudo novinho, ó Pra pescar aqui é uma maravilha, pessoal, ó, que da hora, ó Galera, se inscreve no canal, quem não for inscrito, dá aquele like Santos, cara, cidade maravilhosa aqui, aqui sim a cidade maravilhosa Ali na frente, mais adiante, lá na frente, tem banco com Wi-Fi E USB pra você carregar o seu celular Olha galera, a reforma aqui que deram aqui nisso aqui, ó Nossa, Santos está de parabéns, ó Banquinho aqui tudo, galera, ó Daqui a pouco eu vou pescar aqui, que eu não sou nada bobo, né Tô curtindo aqui, a minha filha vai pra areia, a Gabriela aqui, a Sofia aqui Pessoal, se inscreve no canal, dá aquele like pra me ajudar, tá bom? E até o próximo vídeo, Dique do pescador Santos, São Paulo Ficou maravilhosa a reforma aqui, ó Aqui eu tô na parte do fundo do Dique do pescador Vou dar mais um 360 aqui, ó Pra você ver como que ficou isso aqui, ó Tudo reformado, pessoal Dique do pescador aqui em Santos Vem pra cá, vem pra cá que você não vai arrepender não Aqui eu tô saindo do Dique do pescador Tem banheiro aqui com sabão E eu vou finalizar o vídeo aqui, galera, ó Dique do pescador São Paulo Maravilha, viu Até o próximo vídeo, pessoal